A prefeita de Casinhas, Juliana de Chaparral, disse que o ex-prefeito do município, João Camelo, precisa provar onde está esses mais de 4 milhões de reais que afirma ter deixado em caixa e que esta semana a gestora vai mostrar todo o dinheiro que foi tirado das contas e todas as compras que foram feitas de maneira desempreada pela gestão passada. Vertente do Lério se prepara para vacinação domiciliar contra a Covid-19, anunciando a aquisição de duas câmaras frias e de todo o material necessário para garantir a imunização da população do município. O prefeito de Orobó, Bil Abreu, falou em entrevista à TV Sandegi que teve o privilégio de encontrar a casa toda arrumada ao assumir a prefeitura, ainda mais contando com Chaparral na Secretaria de Governo do município, o que facilita e muito o trabalho da gestão, o que continua com obras a pleno vapor. Para você, uma boa noite e até amanhã. A FGGM, Conexões do BSP, Helmi Mil, sujeito conhece, né? Pega a visita. Ela também tem restante Lofac. Sempre lutei para chegar onde estou, acreditei que a minha vida ia mudar e mudou.